Antes eu quero falar com vocês então sobre o cartão RMC e o cartão RCC. Será que vai mudar a taxa de forma automática? Qual a opinião de vocês? Coloca aí nos comentários, tá? Por quê? Muitas pessoas estão me questionando isso. Muitas pessoas estão me perguntando, Aniele, teve alteração na taxa do consignado, tanto para empréstimo, mas teve alteração na taxa do cartão. O meu cartão vai alterar a taxa de forma automática? Bom, vamos lá, hein, pessoal? Vamos entender como funciona. Se você fez a contratação do seu cartão, seja ele RMC ou RCC, com o saque complementar, já foi atribuído a taxa. Ou seja, lá atrás, quando você fez a contratação, você fez o saque, que hoje é o saque parcelado, e já foi atribuído a taxa de juros. Ou seja, não vai ter alteração a partir de agora. Por quê? O que vale é a taxa no ato da contratação. Exemplo, se você contratar hoje, hoje você vai contratar com uma nova taxa. Não, Aniele, eu contratei lá atrás. Então vai valer a taxa que era lá atrás, tá? Não vai ter alteração de forma automática. Então tem que ficar claro isso pra vocês. Muitas pessoas acham que vai ter alteração e não vai ter alteração. O valor da parcela que você paga vai permanecer o mesmo. A taxa que foi atribuída, ela permanece o mesmo até o final do contrato. Até você terminar de pagar esse empréstimo, vai permanecer o mesmo valor, tá certo? Agora, e pra aquelas pessoas que não contrataram o saque, não fizeram o saque, ou seja, tem o limite de saque lá no cartão disponível, certo? Ou que vai contratar um novo cartão agora, ou também aquelas pessoas que quitaram o cartão, pegaram o saque lá atrás, mas já efetuaram a quitação. Ou seja, ainda tem limite no cartão e gostaria de fazer o saque parcelado, certo? Porque agora o cartão, o saque do cartão RCC ou RMC, ele é parcelado, ok? Então gostaria de fazer o saque parcelado. Vai utilizar a nova taxa? Sim, pessoal. Aí sim vai ser utilizado a nova taxa. Por mais que você já tinha o cartão, mas você não havia solicitado o saque, aí sim você vai usufruir da nova taxa, tá certo? Então, a nova taxa, ela serve para novas contratações, ou seja, pra aquelas pessoas que nunca contrataram o cartão, e também pra aquelas pessoas que lá atrás contrataram o cartão, mas só o cartão sem o saque, ou pra aquelas pessoas que contrataram o saque lá atrás, mas já fizeram a quitação. Aí sim essas pessoas poderão utilizar a nova taxa de juros do cartão, seja cartão RCC, seja cartão RMC. Essa informação ficou claro pra vocês? Vocês entenderam? Maravilha!